Uma mulher procurou a polícia de Timão para denunciar o roubo de uma moto Mas para apriorar a situação, os bandidos cobraram para devolver a moto dela Receberam o dinheiro e sumiram com a moto de novo, rapaz Minha senhorinha, pelo amor de Deus Conversa de bandido, palavra de bandido não tem valor do instrumento de bode, rapaz, por favor A mulher teve a moto roubada, ela procurou a polícia Quando chegou lá o cara disse, não, não vai para a polícia, nós estamos devolvendo a sua broizinha Traga aí os 10 mil reais, que eu lhe devolvo a moto Os caras foram lá, tomaram o dinheiro dela e carregaram a moto de novo, fugiram de novo Não é assim a história, Chico Filho? Que coisa! Aqui na segunda delegacia da cidade de Timão, encontramos a dona Marilene da Silva Olha só o que aconteceu com ela Ela comprou uma motocicleta modelo Bross Com uma semana, o filho dela foi ao posto de gasolina para fazer o abastecimento da motocicleta Momento em que ele acabou sendo vítima de assalto Onde os bandidos levaram a moto como produto de roubo e forno O que foi que aconteceu? Os bandidos conseguiram entrar em contato com ela Marcaram o encontro, prometendo devolver a moto Se ela fizesse um valor através do Pix Ela chegou, inclusive, a fazer o Pix no valor de pouco mais de 700 reais Mas o que aconteceu? Os bandidos foram embora e não devolveram a moto O menino veio fazer o abastecimento aqui no porto, levaram e ligaram para mim, me chantageando Que era para devolver, que se eu desse valores X Na verdade eu botei um valor de mil reais de recompensa para quem desse conta da moto E de repente eles entraram em ação Onde nós marcamos um encontro aqui de frente ao Matheus Aí a gente ficou lá só nós dois esperando o rapaz Quando a moto entrou e saiu E ele disse, faça o Pix que a moto está aqui Realmente eu vi a moto E tal, então eu saí Atrás deles A gente entrou no bairro aqui de Novo Joia E a moto está aqui dentro Agora, dona Marilene, é comum Quando a pessoa tem uma moto Principalmente roubada Anunciar nas redes sociais Oferecendo inclusive uma recompensa Para quem deu alguma informação Foi o que a senhora fez E também é comum Outros bandidos Se passando por aqueles que roubaram o veículo Dizendo que devolve a moto Mediante o pagamento daquela recompensa Mas a senhora afirma que viu Aquela era a sua moto Aquela era a minha moto Os elementos que estavam na moto É o mesmo que roubou A gente pede inclusive que, por favor Não queiram lesar mais uma vez Esta mulher Está tão sofrida mediante O esforço do trabalho E principalmente por esta situação Em que ela está vivendo hoje Que é de revolta De ter a moto Que ela está sendo paga Sendo roubada Após uma semana de comprada E foi roubada De novo Pelos mesmos bandidos Bandido Não tem coração Minha senhorinha Por favor Como é que a senhora A moto foi roubada O cara ele liga Olha Mande 700 contas A senhora faz o pix Não era para ter feito esse pix Tinha chamado a polícia Tinha chamado a polícia O bandido que rouba Sem contas Rouba 7 mil Rouba 1 milhão Está aí escurruteando Na moto dele Meu amor Você tinha que ter Ele pegado Era dois cababões Em cima de uma moto Com facão Corrida atrás deste moleque Aí você tinha a moto Pegava o dinheiro de volta Eles tinham que fazer o pix De volta Olha O bandido ele aposta Na nossa ingenuidade Não Um papangu ali É gente besta Eu vou Eu vou para cima Aí ela foi na polícia Por que não chamou a polícia Olha Não mande um pix Para bandido Na primeira hora Liga para um amigo Para um cumpadi Rapaz Me ajude aqui Ela foi sozinha Botar dinheiro Na conta de bandido Rapaz Ela gastou o dinheiro A moto já está desmontada De novo Tomara que não Mas é o caminho Né